Olá pessoas, estamos aqui, eu arrumei a aparência do meu personagem e hoje vamos jogar corridinhas e mata-matas e afim, sei lá o que a gente vai fazer, com dois caras que não valem um centavo, dois lixos da internet, né? O Patif tá em outro teste, será o Igor? Vai tomar no cu vocês dois, então daqui a pouco a gente volta com as coisinhas muito loucas. Filha da puta, ganha uma corrida que você vai resolver a sua pergunta de não ter um carro e não ter bomba. Filha da puta, velho. Filha da puta, pra liberar tudo é o que? Ganha 10 corridas, o cara tem 3 anos de GTA, nunca ganhou 10 corridas. 3 anos de GTA, velho, caralho, não é possível, mano. Corrida de corrida é o caralho, tem que ganhar corrida pra caralho, cara. Não, corrida pra caralho é o caralho, ganha muito pouca. Caralho, você falou muito caralho, cara. Não dá, eu já falo muito palavrão pra gravar com o Igor, velho. Nossa, ferrou, não vai ter como não. Tem que tunar aí. Tunar o palavrão nessa porra. Ah, tem um XF ali mesmo, olha lá. Não é meu, né, mas tudo bem. O quê? Tem um XF, então. A minha tá do GTA, do GTA 4. Muito foda, caralho. Partiu. Só vem. Partiu, partiu, partiu. O quê? Filha da puta, cara. Nossa, caralho. Ô, riquizão tá na corrida, eu acho, hein. É o quê? Riquizão tá na corrida. Não, quem te perguntou alguma coisa. Ah, vai se fuder. Nossa, como é, sério, não vou gravar com pira, né, na moral. Vamos tomar no pira. Não, eu não faço mais ninguém lá, tem que pegar os outros aqui, pô. Ó, alguém vem. Oxi, não, bora matar o caralho. Sai daqui, já me rodaram, já me fudendo nessa porra. Eu vou passar o macaco killer aqui, mano. Macaco killer. Caralho. Caralho. Estão batendo o poste. Nossa senhora, que ultrapassagem foi essa, moleque? Mano, quanto tempo será que eu ainda vou aguentar em primeiro lugar nessa pista? Nossa, não, não é possível. Eu vi um maluco aqui muito filha da puta, véi. Desculpa aí, querido, foi muito sem querer. Foi muito sem querer. Não me importa, não. Ô, mano, na moral, vou parar de gravar enquanto dá tempo ainda. Por quê, cara? Porque eu tô em primeiro, véi. Caralho, o maluco passou reto lá, viado. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Ah, o macaco... Ah, não! Não, não, amigo, não. Puta. Ah, eu ia ganhar, brother. Puta, são duas voltas. Bom, tudo bem. Eita, 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 eita. Passei, passei, moleque. Mentira que você firstou, mentira. Tá aí, meu macaco killer aqui. O macaco killer passa comigo. Eu tô em seguro, moleque. Ah, não! Eu errei duas vezes no meu rosto. Eu errei duas vezes. São duas voltas pra gente estar me tirando, mano. Eu errei duas vezes, é a mesma coisa, brother. Caralho, Pati. Duas voltinhas, é? Esse satanás, esse demônio do caralho. Caralho. Oh, a ajuda não tá ligada, não, né, Pati? Não, tá desligada. Ajuda e vácuo. Porra, ligado. Querido. Não vácuo, porra. Vácuo é legal. Não, oxe. Ah, fiz agora. Não, pode deixar os caras me passarem, não, mano. Não, vácuo eu acho uma merda. Vácuo dá vantagem pro cara que tá perdendo. Não faz sentido, porra. Não, ajuda é fudido. Ajuda é uma merda. Ajuda dá raiva porque você não consegue fazer o salto no bagulho, tá ligado? Porra. É, os caras que tão primeiro. Mas até parece que tá sempre o último, cara. Para de calhar. Oh, me respeita aí, parceiro. Depois que eu troquei o negócio da placa lá, minha vida mudou eu aqui em terceiro, Igor. Você aí pagando micão. Micão. Gente, eu não sei não, mas eu tô ganhando aqui. Até o exato momento, eu tô ganhando aqui muito pouco. Ah, eu tava ganhando, velho. Eu não acredito. Perguntou? Foi só eu falar. Foi só eu falar. Dei no meio de uma árvore e fui parar dando ponte de ônibus. Vai tomar no cu. Relaxa, você tem que errar duas vezes a rampa para a gente te passar, viado. Ô, Igor, você fez a rampa, Igor? Ou tá preso ainda? Tô fã machia daqui. Caraca, assim que é da hora. Eu vou gravar com o Igor sempre agora. Fudiu o macaco, moleque. Fudiu o macaco, agora vai, moleque. Eu tô me sentindo bom jogando com o Igor, velho. Tá da hora. A gente fala que tu é o rei do NC até porra nenhuma. Até pose. Já é, não, já. Olha meu perfil lá. Já mudei, eu sou o ex-rei do NC, amigo. Entendi. Esse título aí já saiu da mesma. O mac já roubou, o rato já roubou. Todo mundo tá disputando aí. Eu, Igor, o Igor agora entrou na disputa também aí. Eu que não vou voltar também, não. Ô, Igor, você não passou nenhuma vez essa porra aqui ainda, mano? Passei, não. Caralho, Igor. Pô, eu tô isolado em terceiro. Que porcaria. Nossa, eu vou falar pra vocês que eu cheguei e passei de primeira de novo. Sério? Filha da mãe, velho. Caralho, esse moleque joga demais, mano. Caralho. Fizando na cara do pirata aqui, velho. Olha o vídeo mesmo. Porra pirata porra nenhuma. Os caras vão dar o se esse vídeo e vai chorar. Me arrola, rapaz. Vai tomar no seu cu, porque bota essa porra de ideia pra tudo isso tu ganha. Alguma coisa aqui, seu cara. Você também não ganha, né? Você só não vai deixar eu ganhar, caralho. Não, ninguém vai ganhar. Vai perder geral. Puta que pariu. Eu já errei de primeira também. Eu vou te falar que eu não consigo fazer esse negócio de first nunca. Caralho. Filha da puta do macaco. O Killer fez de primeira também. Eu errei a curva. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Sai, caralho, sai. Vai, Drizzy. Faz seu papel. Faz seu papel. Seu papel é chegar em um segundo. Não, não pode chegar em vídeo de novo, não, mano. Faz uns 15 vídeos de segundo. Eu chego em segundo. De seguida nessa porra. Sai! Filha da puta. Sai, sumiu. Eu vou ler que eu vou ganhar do pirata. Puta que pariu. Eu vou tomar no cu, cara. Drizzy também primeiro. Puta que pariu. Nossa, eu vou ganhar do piratinho, velho. No formato, não tem obrigação, filha da puta. Porra. Escarro aí de viado. Eu quero ver que eu jogar de carro de virgem aqui igual eu. Ah, não. Ah, não. Não, para que é semi-tunado, mano. O cara tem 10 anos de GTA. Ah, não. Ô, Igor, é só deixar o bagulhinho retinho na parada, mano. Não tem segredo, velho. Nem é, cara. Não, dá para uma criança de 2 anos ver que ela vai passar esse bagulhinho de primeira. Pau. Tem nego pior que eu ainda, cara. Não dá para acreditar. Caralho. Quem está atrás de você? Deixa eu sei lá. Não, o Eduardo Santos não está... Ele saiu da corrida, mano. Não sei, pô. Ah, não. O Igor está em último? Não, tem penúltimo. Ah, tá. Não, está atrás mesmo. O Eduardo está atrás dele. Pode estar em FK. Pode estar lá parado na base, mas está atrás do Igor. Mas está lá, pô. É, pô. Não, não. Ele está jogando, ele está jogando. Nossa, não. Nossa, ele está fazendo... Como é que ele fez isso? Ele conseguiu cravar no meio do bagulho. Olha aí, amigos. Terceiro lugar, hein. É uma nova era do GTA aqui no canal do Patife. Me respeita. Bom, a gente vai ficar aqui telando o Igor até ele tomar a INC. Pau, vou, vou. Porque falta... Adoro humilhar, adoro humilhar pirata, mano. Adoro humilhar pirata. Falta uns 20 segundos aqui. Falta uns 20 segundos. Vou tomar no seu cu. Humilhar minha piroca no teu cu, aí. Ah, cara. Não tem medo na cabeça. Ah, cara. Você gosta, encurada para presente. Vai ser caralho. Levanta a orelha e fala que é cigarro. Caralho, não para, né, mano? Está metalhando a ofensa, velho? A ofensa não para. É um hater. É um hater em vídeo, parceiro. Caralho, não respira, mano. Puta que pariu. É, ofensa, ofensa, ofensa. Caralho. Não, fiquei chateado agora. Ainda bem que apareceu o primeiro na minha tela aqui, né, mano? E apareceu o terceiro na minha. Aqui, apareceu na sua, Igor? Eu humilhei um pilhata. Pareceu uma mulher aqui, ó. Grandão, mano. É para poder enfiar no seu top. Caralho, não sei o que é fácil de humilhar o Igor. Porque o Igor é fácil, pega um pilhata bom. A gente chamou o Didi aí. Está o Didi agora aí para a gente humilhar também. Eu estou tomando no seu cu, cara. Eu já não esqueço. Ah, não. O Igor é muito fácil de humilhar. Ah, o Igor é NC certo. Chama, isso não é pirata, é de verdade e tal. Beleza. Caralho. Eu duvido que vocês vão estar com o Rita GTA quando eu estiver junto. Eu vou colocar a Corrida GTA com o Igor e vou colocar o Rickzão na partida. Aí a gente vai ver se ele não vai amar a Corrida GTA. Ó, pista é boa. Eu acho que essas corridas aqui não são no chão, né? Ratão gosta de piroca. O Ratão não gosta de corrida com rampa. Caralho, nossa, fui reto nessa trap, velho. Caraca. Calma, calma que agora eu estou com medo. Caralho, não, diabo, ninguém. Caralho, porra de Corrida de Bombe, quem jogou essa porra? Foi pirata, né, porra? Calma, 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 calma. Puta que me pariu, caralho. Ah, não, não, o salto não dá para fazer o salto, filha da puta. Não dá para fazer o salto. Caralho, a gente pode jogar o maluco no modo fantasma do bagulho, velho. Consegui, porra, o... Eita, porra. Caralho, que da hora isso aqui, mano. Ah, olha eu em oitavo. Ah, outra trap, filha da puta, que ódio. Caralho. Eu cheguei, filha da puta, como que eu não... Eu estava em primeiro, mano, eu ia ganhar essa porra, vai tomar no cu. Caralho, eu fui para sexto, mano. Sexto é gostoso. Vai tomar no seu cu. Olha o cara passou reto, porra. Ah, eu também passei reto. Olha que ódio! Ué? Didi, Didi, erra aí, Didi. Oh, o Didi já testou essa corrida, hein. Obrigado, Didi. Puta que pariu, eu errei também. Ai, não acredito. Vai tomar no cu. O Didi, o Didi com certeza já testou, cara. Ele é desses. É. Ele é tipo o Lipão, mano. Fica testando as corridas. É. Ele é novo, cara. Ele testou certeza, velho. Certeza. Ele não caiu uma trap nessa porra. Eu não testei, velho, porra. Você não caiu uma trap. Ele não caiu uma trap, filha da puta! Que ódio, caiu em outra, velho. Estou errando essa merda, coma. Caralho! Ah, não cheguei! Ah, mano. Odrís, Odrís, uma dica. Tem que fazer rápido, porque é malandro. Ah, eu fui pro lado errado! Eu sou um burro! Caralho! Nossa, que ódio! Ah, não. Ah, eu colei no Didi aqui. São duas voltas? Ele está dando uma volta em cima de mim? Ou eu cheguei nele mesmo? Não, não. É o que sobra mesmo. Ah, olha aí. Meu Deus. E quem passou? Quem passou? Quem passou em primeiro, Didi? Ah, que triste. Passa na minha rola, Odrís, seu filha da puta. Ah, que triste, né, mano? Puta, que pariu, cara? Vocês podem ser um pulo de gordo? Porra! Caralho! Ah, olha aí, velho. Não vai! Vamos lá ver só, seu filha da puta. Vou pegar uma conta hackeada. Vou comprar uma conta. Ah, eu vou ganhar. O pirata vai tomar no cu. Ah, eu vou ganhar. O pirata vai tomar no cu. Desgraçado. Porra, olha só. Puta que pariu. Eu sou um retardado jogando esse negócio, sério, velho. Eu tô preso aqui. Na moral, na moral. Calma, Didi. Calma, Didi. Ah, eu não cheguei lá de novo. Ah, vai tomar no cu, velho. Eu fico travando na hora do bagulho ali. Que ódio. Caralho, velho. Que mapa maldito. Caralho. Cara, o PS é realmente melhor que Skype. Caralho, olha. É, mano. É, caralho. É o que eu falo toda vez com você. Pô. Falado de piroca. Valeu. Vamos Skype que é bafão. A gente está aqui. E o caralho. Vai tomar no cu. Porra. No último vídeo, velho. A gente ficou humilhado aqui. O Driss estava chorando, velho. Puta que pariu. Eu quero saber que foi um viadinho que chamou essa corrida. Ah, caralho. Já me passaram, mano. Aí, consegui, porra. Eu acho que foi o Driss, é, mano. Oi? Oi, burger. Ah, não peguei. Passei do lado desse satanás. Vai tomar no cu. Didi, não chega aqui, não, Didi. Olha, Driss. Olha, Driss. Não, vou passar do lado. Que? Não, não. Não, cara. Mentira. Foi roubado. Foi roubado. Caralho, uma pica para fazer essa porra aqui. Aê, moleque. Didi está em primeiro de novo, é isso? Confirma, produção. Não, eu passei, eu passei. Estou vencendo o Didi. Ah, eu vou ganhar. Não, calma. Caralho. Porra que isso? Você já que pôde até lá longe, cara? Porra. Porra. O pirata vai tomar no cu. Mano, na moral, mano. Você não passou nenhuma vez ainda, Didi? Não, pô. Eu estava em primeiro agora há pouco. Não, passou. Passou. Está do seu lado aí, viado. Ai, meu Deus do céu. Você passou, Didi? Da segunda? Passou da segunda agora, nesse momento. Eu não estou nem garantindo o não-NC aqui. Que desespero, viado. Puta que pariu. Você está em que posição aí, cara? Eu estou em oitavo, velho. É o desespero. Puta, é uma merda. Os caras lá brigando pela... Cara, eu estou na porra do espiral do caralho aqui. Eu já passei duas vezes na hora de pular. O carro pula à toa, então eu me foto. Que eu cheguei de poste lá na casa do caralho. Meu moleque, meu moleque. Passei de primeiro agora. Chupa pirata. Passei de primeiro aqui nessa porra também. Ah, meu pênis. Melhor youtuber. É, o Igor é aquele pra RJ, né, mano? É. Moleque, eu não sei como é que o controle ainda está em um pedaço só, cara. Tô dois votos, a porra. Agora você consegue, querido. Vai lá. Três votos. Foi, Igor. Foi, Igor. Agora vai, moleque. Vai, Igor. Bora, filho. Só vai começar até lá que já fica feliz, velho. Caiu. Ah! Deixa eu te olhar aqui. Pô, olha a sua mãe. Ela arrelaçada. Ah, filha da puta. Errei o bagulho ali. Meu Deus, não. É o checkpoint para eu parar de... Eu não tomar a liceira dessa porra. Vai, Igor. Vai, Igor. Não erra nada aí. Vai, Igor. Esquerdinho aí, Igor. Esquerdinho aí, Igor. Não cai, Igor. Aí vai direita. Puxa para a direita com tudo agora. Bem, filha da puta. Não tomei NC. Ô, o Pati não toma mais NC. Você viu? Acabou a graça do canal. Vou perder inscrito agora. Chora. Igor errei do NC. Igor errei do NC agora. Eu tirei esse karma da minha vida, parceiro. Puta merda. Não vai chegar. Mano, Javi. Esse vídeo vai ficar por aqui, entendeu? Deu duas vitórias. Tem vídeo no canal do Drizzi, no canal do Igor, no canal do... Ô, Didi, você tá com um canal, velho? Não, tenho não. Você ainda não, né? Porra, Didi. Por que você não fez ainda, caralho? Ah, tomei NC. Ah, cara. Essa tava bonita, mas... Caralho, enfim. Não tem vídeo no canal do Didi, mas tem no do Igor e tem no do Drizzi. É nóis. Beijo. Fui. Não, não é, não. Agora tava...